É isso aí, a canção nova comemora em 2018, quatro décadas de existência. E não tem como contar tantos acontecimentos e histórias sem falar do fundador, aquele que teve a inspiração e iniciou essa obra de evangelização. Por isso quando falo do Pai Jonas, pra mim é falar de um pai, ele me formou, ele me ensinou tudo o que eu sei, tudo o que eu faço. O que eu faço de bom, eu aprendi com ele. O que eu faço de ruim, eu aprendi comigo mesmo. Eu compus muito pra ele, né, a música dele, né, não dá mais pra negar, o mar é Deus. Eu não falo do Pai Jonas, é dele. Mas eu falei pra ele, mas nem eu falo que não dá mais pra votar, é minha. Ele falou, mas ninguém vai acreditar mesmo. Eu conheci o Pai Jonas em 1975. 24, 25, 26 de julho de 1975. Um encontro, numa fazenda, morada no sol, lá em Areias. Ele tocava violão, ele varria a sala, ele dava pitaco na cozinha, ele ajudava com o racconto que tinha tolado. É muito jovem e interessante a atração que ele exercia na juventude. O Pai Jonas, ele nunca gostou de usar batina, essa batina preta. Pouquíssimas vezes eu via ele de batina. Eu usava camisa bem colorida, camiseta, muito pouco usava camisa social. Eu era filho de músico, meu pai era músico, eu ficava bandolim, cavaquinho, e eu cresci no ambiente de estereza, mas quando eu vi aquele pai tocando violão sozinho, eu voltei pra casa e falei, pai, me dá um violão. Ele falou, mas por que você tem violão? Ele falou, não, porque eu tenho um padre, eu vou ajudar ele, ele tá sozinho lá. E voltei pro próximo encontro, com o violão que meu pai me deu, sem saber tocar nada, mas pra ajudar aquele padre. E ele me ensinou a tocar violão, cantar. Então, um homem muito empreendedor, além do seu tempo, um visionário. Ele falava, falava pra mim, há mais de 30 anos atrás, o centro de evangelização. Tá vendo aqui, meu filho? Aqui vai ser um grande estádio. Tá vendo? Essa descida aqui, a gente faz arquibancada. Você tá vendo? Aham. Eu tava vendo o que eu tava vendo. Eu tava vendo o lago lá embaixo. Mas ele viu. Ele falava que vinha uma multidão pra cá, que era só mato. E eu falava, mas vinha uma multidão pra cá. Fazer o que aqui? E olha, olha pra você ver que a senhora é a polícia hoje. Anos 80, ele falava, nosso sistema, que é a senhora da comunicação, transformou a rádio, a gente ria. Que sistema? Ué, tava tudo dentro do coração dele. Então, é um homem de Deus. E eu volto a falar, não tem nenhuma idolatria, eu tenho amor. Amor de filho. Um amor que muita gente tem. O que ele é pra Canção Nova? Ele é a Canção Nova. Ele é a raiz. Ele é a fundação. Ele é o fundador. Sem ele, não teria nada aqui. Teria uma outra coisa. Mas Canção Nova saiu do coração dele. Hoje ele chega, faz assim, né? O povo começa a chorar. O povo se emociona. Só na presença dele. Pra todos os colaboradores da Canção Nova, pra João não tem mais força pra pegar uma câmera, como você tá pegando aí, pra fazer uma pauta, faça por ele. Ele não tem mais força pra dar a direção ao povo. Ele não tem mais as pernas que ele tinha. Entendeu? Eu diria pros filhos dele, na convida da Canção Nova. Ele não tem mais força pra pegar o dia inteiro, quando ele pegou. Pegava o final de semana inteiro. Pegava no meio de semana. Saia a noite. Ele não tem mais força. Mas o coração dele, a cabeça, eles estão muito bons. Seja esses braços. Seja esse braço, o Padre Chousa. Ele quer evangelizar o mundo. Vamos ficar com o essencial. Então eu diria, o apelo é de voltar às origens. Voltar às origens. E ele é a origem. O coração dele. Como falou nosso bispo, Padre João, as pernas estão muito boas. Mas o coração e a cabeça estão muito bons. Ele tem muita coisa pra surpreender a gente ainda. E aí E aí E aí E aí